ELETRONIC DESIRE AT NIGHT Bom, voltamos agora de exatamente onde paramos Capítulo 4 Capítulo 4, Nightmare House 2 Ah, então procede, você vai tentar terminar ainda hoje Procede, vamos tentar terminar exatamente hoje Gente, estou no jogo Iremos, cara, departamento de cirurgia Isso não está muito bom Não gosto de cirurgia Capítulo 4 Amigo, aqui Passou um helicóptero, mas ele não me viu Eu acho que ele pousou aqui Você vai agora entrar no departamento de cirurgia Se você requer alguma assistência, por favor contacte um médico Vai, cara, que susto, que porra foi essa? Começou essa dor Começou Mano Eu vi um par de pernas caído no chão Eu fui atrás, mas eu não tinha visto o resto do corpo vivo Do outro lado Vejo sangue Odeio sangue Puta merda Eu não vou pra lá não, vou pra cá primeiro Mudei de ideia, vou pra cá Tô fechado a porta Cá Cid, né? Onde você vai? Aparentemente não quer abrir Muito escuro pro meu gosto, essa bosta Caralho, para! Me trancaram Ai, tem uma sombra Não diga Muitas sombras, eu não vou olhar Como que tem sombra, cara? Cara, tem uns alienzinhos na parede Que? Como assim, cara? Sai daqui Ai, que medo, mano Ai, sai daqui Ai, eu tô mudando Ai, sai daqui Olha a parede Vai te fuder Tem sombra Corre Corre Entra Fecha a porta Olha, mostra pra gente o que você tá vendo Não Descreva Que saco, velho Ai, tô com dor de barriga agora Calma, eu cuspi na terra Jogadinho da madrugada É o prevencimento de Fraldas Johnson Johnson Somente para o Alan É, fralda da minha mão na tua cara, palhaço Vai abusar de cocô, porra Que hora são, gente? São exatamente 23h58 Ainda? Não são nem meia noite, cara Tá muito escuro esse lugar pro meu gosto Acredito para as ruas privadas de pacientes Nesta secção É proclimada Sem autorização Por favor, contacte a Namedesk Para detalhes e arrangimentos de adiores Ai, me trancaram bonito ali Você tá doido Tomou o dano da porta? Cala a boca, to na frente de uma porta, nesse momento Tem uma porta meio aberta Fudeu Ah mano, a Julinha vai aparecer Julinha Julinha Fecha a porta Puta não, abre a porta, eu não vou me trancar aqui dentro se a mina estiver aqui nem futeu Julinha hack porra, escalou ele Aparentemente está tudo tranquilo aqui dentro O que está pitando você acha? O que está pitando você acha? Cuidado Cala a boca Cala a boca filha da puta Eu vi uma perna Mas acho que é minha imaginação, abre a porta Ai minha luz, minha luz, fica na luz Fica na luz Fica na luz Fica na luz A luz vai te cegar Minha luz acabou Ai meu deus Tem um mamão aqui, espero que não seja a Julinha Porra, você é o que isso ai? É um centro de cirurgia ou é um... Cara, tem um bagulho a pitando que está me dando nos negros já O bagulho vai pegando Caralho, fica a sua Ai meu deus Da hora O que? A MI Caralho Cara aqui Cara aqui Cara aqui Cara aqui Cara aqui Cara aqui Filha da puta Matei Ai tinha uns bicho aqui Ai Ai! Que que é isso? Para! Apitaram! Cara, o único palenzinho vai ser... Caralho! Mano, juro que alguém apitou! Assoviaram pra mim ali! Eu juro por Deus, maluco! Aí gatinho! Olha o helicóptero ali! Amigo, me ajude! Aqui! Ele não quer me ajudar! Mulherada assobiando pro alvo! Idiota! Julinho vai ficar com ciúmes, hein! Ai, tem uma sombra ali! Tem um ETzinho! Juro, parece um ETzinho! Ah, ele tá se mexendo! Entra aqui! Cala a boca! Tem uma sombra ali! Ai, meu deus! Tá muito medo, cara! Caralho, não considera essa sala! Calma! Calma! Tudo sob controle! Caralho, me tranquei dentro da sala! Sem querer! Ai, o ETzinho tá ali ainda! Ai, eu vou ter que olhar! Deixa eu pegar minha pistola! Ai, o ET sumiu! Não, 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 não! Cala a boca! Cadê ele? Tá atrás de você! Cara, tinha um ETzinho aqui! Cadê ele? Caralho! 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 Ele cagou, cara! Não pode ter ataque cardíaco, senão... Caralho! Caralho! Calma, ele tá no centro cirúrgico! Qualquer coisa, tá bom ele! Mano! E se jogar uma bosta, porque sempre aparece alguém atrás de mim! Eu odeio coisa atrás de mim, como eu já disse várias vezes! Daí, eu viro pra trás, tem coisa atrás de mim, cara! Eu entro em choque! Esqueletinho, de novo! Aquele esqueletinho que apareceu! Vamos puxar ele! Falei que ia puxar ele! A caveirinha na tubulação vai puxar seu pé! Amigo! Amigo! Para de puxar o esqueletinho! Nossa, que pariu! Que bosta de lugar aí! Por que eu vou com o machado na mão se eu tenho arma? Tem muita costumagem jogar amnésia, penuda! Abre a portinha! Ai, que salinha! Caralho! Essa sala aqui o bicho pega! Vai! Vai! Surrando! PARA! Madeira de bosta! Eu acho que eu tenho que entrar naquela tubulação! Tenho a ligeira impressão que essa porta não vai abrir! Né? Imprevisível! Ai, tem alguém chorando! Ai, acabou minha lanterna! Puta que eu pariu! Voltou! Ainda bem que a lanterna volta rápido nesse jogo! Caraca, eu vou ter que pegar algo pra subir aqui! Vai ter na cadeira de bola mesmo! Mano! Caralho! Jogo de caralha! Ai! Que barulho foi esse, velho? Tem alguém res... Pega a arma! Tem alguém respirando aqui! Cara! Para! Mano! Ai! Tô arrepiado! Parece que tem alguém respirando na minha orelha, velho! Que barulho! Que barulho! Que barulho! Que barulho! Que barulho! A Julinha tá cheirando seu cangote! Malu! Ai! Entrou guarda! Estou seguro! Entraram guardas! Entraram guardas! Que manequim, maluco! Que que vocês estão usando de manequim? Tô me entendendo! Tô me entendendo! Caraca! Eu me perdi! Eu não sei onde eu tô! Eu não sei onde eu tô! É sério! Eu acho que... Ai! Tá cheio! Não sei onde eu tô! Não sei onde eu tô! Onde que eu tô, velho! Na moral! O que aconteceu? Tá morrendo! Nossa! Tá muito psicodélico o bagulho! Ai! Puta merda! Quando eu... Tá igual aquela sala do cara! Quebra! Lembra aquela sala... Que eu olhei pra cima e a mina tava em cima? Tá igualzinho! Cê vai pra um lado! Cê vai pro outro! Muda! Ai! Puta merda! Caralho! Vai tomar no cu! Não tá muito preto! Vai tomar no cu! Caralho! Corre! Corre! Maluco! Eu não vou sair daqui nunca! Nunca eu vou sair dessa sala! E ele disse que quis dizer... Caralho! Caralho! Conta! Hold your fire! That's not the target! You there! Can you hear us? Stay away from the door! We'll bust it open! É só um de outro! Sir, I don't think we should be getting too friendly with the patience! We don't even know why he's still here! Tem que ter tudo real, man! Minha barriga tá vindo! If he was here before us, he knows his way around better than us! And we need that to complete the objective! Besides, he looks pretty sane to me! Uns guardinhas chegarem, eles falam que vão me ajudar! Yes! Pronto, cara! Abre aí! Ah! Eu tenho amigos agora! Eu sou uma amiga! Para de apontar uma em mim! Palhaço! Come in, HQ!